E aí galera, beleza? Estamos aqui no ar aqui, eu tô aqui com o Pedrão. E aí galera, beleza? E aí Alan, beleza? Beleza? E esse macacão aí? Esse aqui é o jardineiro, esse aqui é o Marceão. Marceão. Marceão, a galera tá marro no Marceão. Mas é o vídeo que a gente vai upar o Marceão, galera. E o Alan também pegou aqui um tal do Insanão, ó. Cê é louco. Já tá no 232, pegou aqui o level, Alan? Eu domei ele no 150, foi pro 220, eu acho. Caraca, 150, velho. 150 é o level máximo daqui, velho. Pois é, foi muita sorte. Eu trouxe ele no pé do dragão e domei aqui dentro. Foi na Prime, né? Foi com três rações e o resto na Prime. Entendi. É o de drag do Pedrão? É, eu fiz lá naquele Fibométrico. Ah, tu fez no Fibométrico? Ah, você tá do malandrão, hein? Ah, tá. Pô, aquilo é muito bom, velho. Cê é louco. A gente pode fazer a ração de carne com ovo de Dodô, velho. Cê é louco. Muito bom. Aham, eu fiz ali. Bom, mas vamos lá, então? Vamos lá, velho. Vamos lá. O pau é vivo. É, eu vi também. Passa aqui. Ficou da hora. Vamos embora. O que? Tu achou ele aqui dentro do Quintal e já domou logo? Foi, foi. Às vezes eu venho aqui, pego um Primezinho, nasce dois, três Brontos aqui dentro, às vezes. Fica tudo andando por aí. Quintal do Alan, tá lá? Foi morrido, mano, esse Bronto, mas... É, dá muito rabato. Esse macaco aí tá rápido, hein? Tá rápido? Ele é assim mesmo, não comprei nada ali, não. Ah, deixa eu mostrar aqui o... Como que não é onde se dinossaurinho no teu ombro, hein? Ah, o Comp. Se a gente achar um anti-damba. Deixa eu jogar ele aqui. É, então. Ah, tu tem narcótica aí? Eu esqueci de pegar. Eu só peguei flecha, velho. Eu tenho, então. Ah, caramba. Tem o 70. Ah, eu acho que eu tenho que tirar o bagulho da mão, peraí. Ah, cê tá pegando? Ah, joguei. Caraca. Aqui, aqui. Olha, galera, esse aqui é o Comp. É o Compzinho. Magrelinho! Quero pegar um desse pra mim, velho. Olha a cara dele. Isso aí, tem que tapar ou deixa eu pra ele? Eu vou botar mili nele aqui. 700 e pouco de mili. Pô, tinha que pegar uma carninha pra ele, né? Ah, se quiser, deve ter aqui na carne. Tem um pouquinho de carne aí? Joga nele aqui. Tem. Porque ele... Tá com fome? Ih, ele tá com fome. Ele vai comer uma carne, eu acho. Uma. Vai comer uma carne. Um pouquinho de fome. De boa, Magrelinho. Parece um passarinho, sei lá. As perninhas finas. Sim. Vambora. Vambora. Será que lagou? Não sei. Lagou, acho que não. Ah, não. É o jardineiro. Esse marção, velho. Esse marção, deixa eu montar nele as vezes. No último vídeo, tive que dar um soco nele pra ele me olhar, velho. O cara não queria me dar confiança, gente. Que loucura. Chamando ele, chamando ele. Ele só olhou pra frente. É. Aí, deu um tapa nele rapidinho. Ele rosnou e olhou pra mim. Olha, rapaz. Aqui tem senha, gente. Que loucura. Ô, Marção, para de comer, Marção. Chega em casa e você come, Marção. Marção anda pegando fruta no chão. Olha o do level 100. Toma, vacilo. Cadê? Olha o carro, velho. Toma, vacilo. 130, doador. Eita, pô. Dá o pô, né? Toma porrada. Vai, Marção. Vai, Marção. Porrada, né? Caraca, esse marção está ensando, hein? Marção bate. Olha o outro ali, vindo. Dá umas porradas violetas. O que você está upando nele, me li? Me li. Marção foi pego um 140. Marção não está de bobeira também, não. Massa. Eu fiquei de upar ele nos últimos vídeos, mas nem upei. Já estou adiando dois vídeos para upar Marção. Marção é da hora, bate muito. Eu gosto de macacão. O negócio do macacão, cara, ele tem dano pra caramba. Só que aquele herbívoro aí, para restaurar a vida dele, é ruim, entendeu? Cagou, Marção. Ah, entendi. Tá vendo? Matar o tio do bacilo aqui, velho? Vai ficar o boneco aqui. Cara o boneco mesmo. Ih. Ih. Ah, lagou para você também? Deu uma lagadinha ali. Deu uma travada mesmo. Aí, ó. Nossa, mas o que é isso? Ih, rapaz. Lagou de novo. Será que vai cair o servidor? O ping está subindo ao hard. Deixa eu ver. E está tocando a musiquinha, você já percebeu? Toca a musiquinha de up, de XP, de level e não aparece nada. Demora, né? Aham. Já aconteceu várias vezes comigo. Marção está insano, você é louco. A basezinha de farm da gente, você é louco. Né, esses dias dei uma passadinha aí, né? É bom. É bom passar lá as vezes. Apareceu até uma igreja, né? Um castelo, né? Vamos ali em cima, naquele morro ali. Que é lá que eu peguei meu comp, velho. É o que a gente acha. Eu não conheço muitas rotas aqui. É. Então você que vê aí, velho. Aqui é uma só montanha de farm. Na porra da cidade do Brasil. Toma. Eita, opô. Opa. Olha aqui. Estou upando bem rápido aqui, velho. Olha um pronto lá. Aham. Acho que os primeiros leves são rápidos pra caramba. Como aqui o level é aumentado, a gente upa 120. Nossa, mas esse carro não vai level muito alto, velho. É 300 porradão, velho. Cê louco. Toma, mano. Toma, silva. Level alto aí, deixa eu ver. Ah, é 35, porque o Ankyla é tanque mesmo. Tancão. Falando nisso, eu tenho que upar a Ankylazinha ali. A... A fêmea do Ankylazinho de farm, o HK. Pra poder dar um ovo pro Kiney, ele tava pedindo. Um ovo de Ankyla. Os dois pegam 140 e levantando 200. E foi até o 1320, o macho. A fêmea tem que upar ainda. Nossa. É, tão, tá interessando demais, velho. Aquilo lá é a fonte da nossa riqueza. É, 5 mil milímetros. Então, o filhote vai... É. Um ovo daqui lá vale muito, hein. Vale. Marcião, o jardineiro. 205. Eita. Marcião, o jardineiro. Marcião, o jardineiro. É que ele fica lá só... Só cortando a grama, galera. Pegando os arbustes e tal. Galera falando nos comentários, é... Tenta sempre mostrar o Marcião em todos os vídeos. Esse vídeo aqui é dedicado só ao Marcião, é especial pro Marcião. É. É especial pro Marcião e o tal do Insanão. Cê louco. O Marcião é irmão do Mito Bracinho, né? É irmão do Mito Bracinho, é. Verdão. O Mito Bracinho tá perdido pelo mundo, hein, galera. Tá perdido. Porque a hora a gente acha ele. Nossa, Pac. Vacilo. Ah, de macacão aqui, eu acho que é fácil achar as compras, velho. Não, o bicho matou. Vamos pegar ele pronto, de porrada, velho? Vamos? Vamos lá. Olha um tatuzinho lá, ó. Vocês pegaram um tatu pra vocês? Pegamos só pra ver se ele batia no pé do dragão, mas ele não bate que nem o Ankylo, não. Não dá pra matar ele, não. Não. É. Ele não bate, o Ankylo bate no pé do dragão, ele não. Leve esse Branco. Aham. 40, vamos meter a porrada. É, Marcião, mete porrada, Marcião. Chupa. É, Marcião. Não, mano. Caralho. Caralho. Ele derrouvei teu kill, ó. É. Chupa aqui. Olha, você tá de 130 milímetros, Marcião. Cê louco. Quanto de vida, mas não tá? 5 mil. Like. Boa. Mas você não tinha que pular, velho. Vai ficar da hora. É. Ó, quase mil diminuiu o carno aqui. Opa. Aí sim, hein. Aí sim, velho. Vai ficar forte pra caramba isso daí, velho. Cê é louco. Tá. Acho que é o melhor carno que eu vou ver na minha vida, acho. 150 da mag? É. Por que você não dá uma moeda inteira correção, velho? Faltou? Faltou. Não ia demorar muito pra ficar pronto lá. Que isso. Só que eu vou mexer bem rápido. Só esperar um pouquinho. Não, mas faltava Prime Jerk lá. Ahn. Entendi, velho. Aí, e demorava uma meia hora, né? Agora tem de sobra lá. Aham. Será que eu deixei ela estragar rápido? Não, estraga... Acho que demora vários dias pra estragar na mão. Ah, então. Ó, tem um Rex ali, ó. Tem? Vamos pegar ele. Passila. Esse Rex aí, dá de frente com o Martão, nem dá nada. Cadê a Martão? É, treme na base. Ó, um Rex e um... Pareceu da mão. Ixi. Toma. Deu uma treta generalizada aqui, ó. Toma. Caraca, matou já o parça. Ah, o parça tá morto aqui. Ah, Martão. Tá na canela. Caraca, agora eu pôo um monte de level, velho. Foi pra 1024 de melee, Martão. Sai louco. Caraca. Tá insano, hein? Nunca vi um macaco com tanto melee, velho. Sai louco. É. Se ele fosse carnívoro, o macacão pô... Ia ser um bom melee. Um bom bicho de... De up. Pô, ele dá uma porrada aí com o Ravel. Ó, o bruxo level 100. Você é porrada. Coloca o carão, vai. Segura, Martão. Bora, bora. Bora. A gente vai cair, hein? É, morreu já. Mas tá empurrando o dono músico, é louco. Aí tocou o músico, mas ele não apareceu o ponto. Quer ver? É, tem que esperar um pouco. É. Aí, agora apareceu. Dá um pouco de fruta pro Marcel. Marcel, perdeu 200 de vida até agora. Pô, tá bom. Ah, não recupera a vida do Marcel, velho. É muito difícil. Erbívoro, ele demora muito recuperar a vida. É, né? Deixa eu botar aqui mais melee. É. Agora tá upando um pouquinho melee, parece. Deixa eu ver. Acho que eu vou pôr mais vida no Marcel. O meu já tá, e perdeu 3 mil porque eu tô upando a vida nele aqui. E nada de comp, né? Nada. Eu não vi até agora. Também não. Pequenininho, ele é igual um macaco pra achar, né? Macaquinho, mano. A gente baixinha assim, era pra... A gente baixinha, andando no... No nível assim, no chão assim, era pra achar. Se ele tivesse aqui. É. Porque de dragão a gente não vê não, mas... Tô vendo, tô vendo no que primeira pessoa. O Marcel. Mexendo cabelo do Marcel. O Marcel tá usando o... Monange. Monange. Pô, vai ver os compzinhos, velho. Alan quer um compzinho pra botar no ombro. É, pra ser o parça, né? Macaquinho aqui. Hã? Macaquinho. Que nini. Pô, velho. Leva 20. Leva o que é? Leva 20? É. Que que foi? Você quer dar mais um macaco também? Não vai, vamos ver se a gente acha um comp, acho que é melhor. Já era, macaquinho. Comeu o macaco, caraca. 248 já é o teu, hein? Caraca, você é louco. Eu louco. Tá o bichão. Até o Dioji já ia falar, caraca, o comp. Agora aparecerá que você vai. Por que que eu bato no Marcel? Move speed no Marcel, move speed. Move speed eu também ia colocar um pouquinho aqui. Achei, achei, ó. Achei, achei. Achou? Achei. Achei dois. Ah, eles estão. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Três. Mata, mata, mata. Não, mata, não. Não, não, não. É matando o Dilo. Ah. Vá, Cilo. Cuidado, cuidado, que eles atacam. Ele tá me atacando aqui, ó, tá vendo? Ele quer me atacar também. Ele tá me atacando. Eles são fortes? Eles juntam, assim, eles andando, velho. Será que a gente mata dois e dá um resto? Tá, deixa eu correr um pouquinho neles. E agora, tem quatro? Tem muitos, gente. Se a gente descer, eles vão meter a porrada em lá. Matei dois. Aê, matou dois. Deixa eu descer, bota no Pacilo aqui. Já desce, bota o teu bicho no Pacilo. Já tá de roubar ele, vem. Já caiu. Já? Já foi. Caiu. Traz o narcótico. Tem Prime aí? Já, tem que ver lá. Ih, caralho. Tem que trazer o Prime, rápido. Cai muito rápido, ele vai levantar. Tem aqui uma porrada, come aí, deixa eu pegar. Peguei, peguei. Levantou, levantou. Cadê o outro, velho? Tá aqui, tá aqui. Aí, doma um já. Outro tá aqui, ó, comigo. Cadê, cadê. Vamos domar, vamos domar. Toma Prime. Come. Aê, like. E isso, hein. O negócio é rápido, hein. Qual que é, deixa eu ver. Pega isso. Leva 22 e leva 29. Pô, baixinho, velho. Acho que eu matei o level alto, Pacilo. Ah não, o level 10, o outro. Oh, gostei desse aqui, é o topete laranja? É. Esse aqui também toda hora. Deixa eu ver se eu upo. Upo não. Acho que eles que tem que matar, por eu upar. Olha, ele fica, tá vendo? Mais dois na cabeça, porque tem dois em volta. Tem ele e mais dois, tá vendo? Aí fica mais dois, tá vendo? Ah, sim. Legal, legal. Gostei, velho, gostei. Compizinho. E aí, Marcelo? Bom, o outro vai seguindo? Vai seguindo. É, vai. Vou botar ele pra seguir. Vou descer aqui. Ó, um macacão lá embaixo, ó. Né? É. Vamos ver. Ixi, agora? É melhor a gente levar isso aí pra casa, né? Toma. Você que sabe, velho. Pra mim só tem... O que tá no meu ombro não vai morrer, né? Não, não vai não. E esse aqui? Vai ficar seguindo. Ele é lentão pra seguir. A gente tem que... Vamos descendo por aqui? A gente deixa ele em casa e vai upar mais, porque... Tem leve que não poupa ainda. Beleza, vamo lá. Vamo lá, Léo. Vamo levar esse bichinho pra casa. Até que ele tá indo rápido, acho. Deixa eu dar um cara aqui, pra ver. Nossa, mas é muito pequenininho, velho. Nossa, é mesmo. Nem dá pra ver ele, às vezes. Né? Ah lá. Esse aí é o dinossaurinho pra ter dentro de casa. É mesmo. Vem, joga dentro do quarto e... É. Um gatinho. Nossa, tem que pegar o Obsidian aqui, ó. Tô precisando. Pô, esse aí ia ser da hora também se aparecesse na nossa casa daqui, ó. É lá, naquelas ilhas lá. Aquelas pontas. É mesmo, ó. Mas aparece. Lá já fui, já viu. É. Ah, tem que aparecer a Tamalinha, ó. Vamo pegar eles lá. Aí são aqueles aqui, batido. É, foi. Vamo descer. 1300 de meleja. Vamo estar descendo no morro. Nossa, quanto pronto, velho. Parece gente, parece gente descendo no morro. Fica assim, fica se prendendo o Peppa, não sabe? Aham. Maneiro. Vamo do pronto, velho. Sai louco. Um dado com aquele outro. Dá um U nele aí. Ih, caraca. Tá lá embaixo. Apertou. Aí, deixa ele aí. Tá um passivo. Ah, vamo cá. Vamo carne aí. Eita, toma. Caraca. Agora a treta vai ser pesada aqui, hein. Ó, vamo meter para o ar. Vai pegar esse aqui do lado, vem. Pronto, level 10. Ai, Marcelo. Mete para o ar. Nossa senhora. Já foi. Boa. Ih, Marcelo. Fiquei preso. Dentro dos dois aqui. Porque... É... Ele não farma o corpo de carnívoro. Ah, sim. Entendeu? É, Marcelo. Deixa eu te ajudar, peraí. Não, já, já. Farmei, desci e dei picaretada. Ah. Aham. Olha, vou expedindo, Marcelo. Acabou? Acabou. Ah, não, tem um ali. Olha o pescoço ali. Ah, estou vendo. Estou vendo? Sim. Bom. Vem. Espera aí. Está em cima? Vai ganhar. Bora. Caraca, pegou o teste de madeira, vai ganhar um. Marcelo, agora vai correr mais, porque eu estou upando um up speed nele. Vai ficar legal. Vai ficar isso. Uhum. Vai ficar da hora para andar. Qual o level desse branco? Ih, level 10. Ih, rapaz, cuidado aqui, que pode ficar lá embaixo. Deixa eu ficar para o lado de cá. Se não dá, não dá nem graça, hein. Vamos empurrar ele lá para baixo. Vamos. Ficou. Já era. Vai, coração. Ai, ai. Peraí, eu formo ele aqui. Caraca. Boa. Entendeu. Ele se calmar do macaco, ele podia ser carnívoro. Podia ser carnívoro. Uhum. Macaco, mas tem macaco carnívoro, cara? Cara, aqui eu lembro, não é? Deve ter, não é? Deve sempre ter um zoco aí, né? Não é, velho? Mas eu acho que não. Acho que não tem mesmo, não, né? Sei lá, mas tem os macacos bravos, né? Sei lá. É. Vai que como cai. Cadê? Vamos descendo. Cadê o compizinho? Tá contigo? Tá, tá. Tá contigo, né? Tá contigo. Vamos lá. Toma ação, vamos lá, rápido. Nossa, não é bem rápido. Ele é mais rápido do que o Carno. Ah, né? É. Porque o Carno também não foi upado no speed, nem um pouco, né? Ah, eu tô upando agora, um pouquinho só. Calma. Nossa, que isso. Você chega na porrada, assim. Essa casa aqui é de vocês? Não, é do... É dos Olympia. É do... É do... Amigo do Knary. Ah, tá. O Duduzinho aqui. O Duduzinho. Eita. Passou direto, Marcelo. Olha, ela matou. É. Olha aí, ele é por baixo. Você é louco. Igual o Avatar. É. Deixa eu ver essa tarouca aqui. Só não. Caraca. Você não tem que ser só não. Pô, macacão com medo de milho bate pra caramba, né? Você é louco. Bate mesmo. Gostei. Bem da hora. Abre aí. Só uma moção com senha. E marçou nada, ó. Tá louco. Ih, rápido. Ih, isso. Mil trezentos e setenta de mili. Eu, joga ele pra dentro. Ih, rapaz. Cadê o comp? Mil trezentos? Ih, rapaz. Cadê o vacilo? Ficou pra trás? Ficou. Não, ele tava me seguindo. Agora, onde está? Ih, como é que acha dentro desse mato aqui? Esse bichinho pequenininho. Eu não me perdi, né? Dá pra ver melhor. É. Deixa eu apertar o jato. Ih, ah, tá aqui. Ah, aqui, aqui. Ficou na pedra, vacilo. Ah, ficou na pedra. Vamos, vamos. Comp. Olha, o Marcelo tá 223. Ah, caraca. Eu dei jato no zank lá dentro, ó. Vacilo. Ah, eu vi. Ah, peraí. Ah, tá ali. Ah, ele tá me seguindo. Ah, apareceu uma branca ali, ó. Será que tá vindo? Tá vindo? Hum, nós tô correndo. Boa. Dô 250, caraca. Boa. Toma, você. E aí, bota aí? Ele tá vindo, tá vindo. Tô esperando ele. Tá vindo, né? Tá. Só tá vendo o nome, porque ele... Ah, tá vendo ali, ó. É. Nossa, aqui no mato ele some, né? Some. Ele bota ovo? Bota. Mas o ovo dele é muito pequenininho, véi. No meu vídeo até, eu tinha... Ele botou ovo, só que eu não vi. Só vi depois no vídeo e a galera ficou falando... Caraca, ele botou ovo e tal. Tava... Tantos minutos, tava no canto esquerdo da tela. E cadê que eu vi na hora do... Que tava domando eles? Porque é muito pequenininho, véi. Aham. E é da cor do chão, véi. Amarelinho. Imagina o filhotinho dele, véi. Né, véi? Eu pro criei, mas... Mas ele também não achei ovo? Depois que ele botou? Não, tipo, olhando pra ele, olhando pra ele, assim, na bunda dele. Ele botou ovo e eu não vi. Acho que tá bugado. O ovo fertilizado tá bugado. Acho que só o ovo que usa pra ração que tá vendo. Porque eu peguei até o ovo dele já e... E vi no vídeo o ovo dele. Laranjinha. Sim, sim. Mas tem um aqui na casa do Alan. Tá louco. Ah, o mozão, galera. O mozão tá aqui, ó. Mozão. Espresosauro. Tudo aqui na base do Alan. Não me regulhei aqui. Caraca, o macaco nada bem, cara. Nada bem? Nada. Pois sim. Porra, legal. Like. Ih, ele não sobe aqui, será? Ah, sobe sim. Deixaram ele dentro de casa, véi. Deixei dentro de casa. Aí, ó. Vacilo. Vai, bora. Bora. Outro vem comigo. Santana, o Santana Vassilo tá... Tá jogando... Ano. Não quis entrar não. Ah. Tá assistindo novela, como cê fala? Sendo novela, é. Eu falo que ele tá assistindo novela. Mas eu já assisto novela, não é? Eu não tô gravando de lenço e ele não tá aí, aí tá... Pode ser que ele tá assistindo novela com a mulher dele lá. Aí eu falo que tá assistindo novela e fica puto. Ah, um ovo de Dodô aqui. Ou de Dillo. Vamos pegar, porque esse aqui dá pra fazer ração pra... Até pra Ketzer. Uhum. Que o Ketzer comeu ovo de Rex, então. Dá pra fazer ração pra Plississauro que vai vir ovo de Rex. É com qualquer ovo, né? Eu tava achando que era só com ovo de Dodô. Não, qualquer ovo. Tipo, e tem ovo que rende mais. Tipo, tu bota um ovo de Stego, dá duas pastas de ovo. O de Dodô só dá uma pastas, entendeu? Sendo que pra ovo de Rex, ração pra Rex vai três pastas de ovo. Entendeu? Ah, sim. Se tu bota um ovo de Rex, dá duas ou três pastas, eu acho. Igual do Stego, não sei. Ou mais. Do Spino também. Sim, sim. Depende da qualidade, do tipo do ovo. Quanto mais difícil o ovo, tipo de Rex, Spino, mais pasta você dá. Bem legal, até que rende. Tipo, tu acaba gastando, se tu usar o Dodô, tu acaba gastando mais ovo pra fazer pasta. Pra uma ração só. Só que é de Dodô, sendo que vai dar uma Rex, entendeu? Então acaba sendo viável. Sim, sim. Do Dodô a gente arrumou muito. Vamos no Pinguim também. O Pinguim parece que tá botando mais que o Dodô, só que aqui não tem Pinguim demais. A gente acha um ou dois no gelo, sabe? Aí não dá. Sim. Eu não vi nenhum aqui, quem achou foi o Amarildo da minha botanagem. E lá no gelo? No gelo. E o bioma de gelo tá com gelo mesmo? Tá com gelo. Caraca, eu vi... Eita. É... Vai sair uma autorização amanhã, eu acho, pra domingo. A gente tá gravando o sábado, esse vídeo, né? Pra amanhã, vai sair uma autorização do set de... Pra calor, vai ser tipo um bagulho de folhagem, eu acho. Não sei. Vai ser uma parada bem maneira, vai vir um set novo. E vai vir... Eu não sei se é nessa autorização, ou na próxima, vai vir também várias... Vai vir várias paradas de ruína nos biomas. Vai vir um bagulho de... No pântano, no gelo... E... Eita. Em praia. Bagulho bem maneiro. Tipo umas casinhas, uns bagulho de ruína, umas rochas, umas pedras, quebradas, sabe? Mas é curaçado bem da hora no mapa, velho. Mas não é ágil, né? Aí a gente teria que entrar lá no outro pra poder gravar, vai. Ah, 120. Toma. Toma. Eita, velho. Toma. 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 Legzinho aqui, ó. Leg. Tá o deficiado. Voltou já. Campei de novo. Pô, aqui ó, cheio de bronca. Caraca, opou vários. Cheio de bronca. Pô, esse preto aí deve ser level alto, hein? Né? Toma. Toma. Filho. Level 90 em booster. Agora tá dando dano no... No mação, hein? Caraca. É. Não consigo chegar perto. Me borra muito, né? Três dano rabado é isso. É o booster. Vai, toma. Ah, né? Toma. Toma. Mação em sangue. Boa. Hum! Corre mesmo, vacio. Toma. Tô sem estamina, que mulher aqui. Deixa eu dar uma coisa aqui, que... A tela tá vermelha, né? Tá vindo na metade. E a vida do macaco é difícil de regenerar, então... Sabe como é que é? É. Então, fugir daí. Bom, que a estamina dele recupera... É... É muito... É muito insana, velho. Não gasta, não. Eu bati pra caramba, corri pra caramba e... Demorou muito a... A gastar. Um pronto foi. Só falta mais um. Cara, regenera muito devagar a vida dele. Você dá 200 frutas e... Nossa. Polícia. E tô ocupando daqui, velho. De longe. Mais um volvo speed. Marção insana, correndo pra caramba, ó. Marção, corre, Marção. Ô, louco. Tipo, se você vai domar um bicho desses aí, não tem como você recuperar a vida dele, né? Não tem. Demora muito, velho, pra recuperar. Eu tô dando aqui, ó. Vou dar quase 500 frutas, ó. Olha isso. E a vida regenera, tipo, ó, lá. Nem 10, velho, regenerou. Tô dando aqui. É muito pouquinho, velho. O rebívoro. Pra regenerar a vida. Olha lá. Dei muita fruta pra poder regenerar. E ele pegou várias paradas aqui. Vou dar um drop nil aqui. E eu vou ficar só com essas frutas aqui, ó. Senão ele fica pesado. Por que você tá aqui level já? 261, caraca, velho. 261. Marção, deixa eu ver. Quase 10 mil de vida, mili 1500 e move 110. Porra, insano esse carne aí, ó, louco, velho. Isso tá, velho. E tá ficando de noite, hein. É. Quer voltar já? O que que você acha da gente pra casa? Já upou bastante? Já. Já upamos bastante, já pegamos um compizinho. Vamos pra casa? É, um compizinho. Que horas estão agora no arco, deixa eu ver. 9 e meia da noite. Deixa eu ver, né. Olha, tamo no dia. Olha, olha o resultado de Marção, velho. Tô louco. Peraí, peraí, deixa eu ver esse sapo aqui. Vem. Level o que é? 35. Ah, vacilo, né? É, deixa eu botar um gama aqui que ficou insano. Vamos pra casa se refugiar e dormir. Aqui, aqui nessa área tem sapo? Tem. Aqui é meio que pântano, é mais pra lá pra baixo que tem sapo. Quer ficar dando um depois? Sapão, insano. Depois eu vim aí buscar um, hein. Eu tenho um sapão, level... Eu peguei level 100, velho. Achei por aqui, é. Um brancão, insano. Tipo, chega a brilhar, vejo. Caraca, o Marção ficou muito rápido, gostei, velho. Marção tá todo machucado, galera. Sai louco. Tá com a vida na metade. Matou o branco pra caralho. É. Hoje ele, né, provou aí a força dele, velho. Aham. Mega nele, 135. Eita. O sapo é o Belzebufo, né? Isso, o Belzebufo. Tá, vou fazer ração nele depois e vou caçar um. Ele dama com... Ah, tu vai ver lá a comida de Belzebufo, né? Ah, tem Z. É. Tá tentando, tá tentando. É por Minoscopias. É... Escopião. Escopião? É, igual de Rex. Ele com a mesma ração que o... Pra dama Rex. Mesma que dama Rex, dama o sapão. Por Minoscopias. Ixi, abre aqui o portãozão. A mansão do Alvaro. Vamos pra dentro. Martel, Martel vai voltar pra jardinagem dele, galera, agora. Vai ficar insano. É o destino dele, né? É, ser jardineiro, né? Combate. Martel, bate um pouquinho, se precisar, mas... O forte dele é a jardinagem, né? A jardinagem. Pô, o Perno sabe muito pouco a... A velocidade dele, né? É a velocidade, né? Cadê? Não, tá vindo ali. Ah, o Alan vindo lá, correndo. Vou botar um gama mais insano aqui, um 4. Oh, louco. Chega, brilhou a tela agora. Espara a maçã aqui. Boa, chegamos. Mas estamos corrados pra caramba, galera. Maçã toda machucada. Mas depois a maçã conserta. Não, volta com ele, velho. Deixa eu ver. Quer dar uma volta com maçã? Então, dá lá. Caraca, ele é muito rápido, velho. Ficou rápido pra caramba. Ele não tava assim, não. Eu botei mobile speed nele pra caramba. Ficou 140, né? Oi. Oi, ele jogou, velho. Ah, jogou pra cima? É. Clica com o direito, ele... Ah, tá atacando com o carro, né? Aham. Clica com o direito, chegou. Acho que dá pra subir lá na tua casa com o Martel. É mesmo. Deixa eu comer um pouquinho de frutas. Quase que eu subo, velho. Na tua casa. Deixa eu comer cuidado pra não tirar essas coisas daqui que tu botou. Dessa... Desse mod aqui do... De cocô sozinho. Porque ele não tá dando pra botar mais não, tá bugado ainda. Se tu tirar, tu não consegue botar mais, cuidado. Tirar o que? O cocô? Não, é tirar tudo, é alguma coisa dessa estrutura daqui, pegar na mão, sabe? Tu não consegue botar de novo. O modo tá bugado. Quem botou botou aqui no botão, não bota mais, entendeu? Tipo, isso. Aham. Nossa, eu quase subi, velho. Não dá pra saber. Bota um pouquinho. Bota aqui assim. Tem que ser. Aí, subi. Tem que dar onde ele tá agora. Só monta nele e aperta a direita. Aham. Oh! Ah, eu não fui. Será que tem que olhar pra cima? Eu acho que sim, velho. O meu não fiz nada. Eu só esperei e ela caiu certinho na beiradinha. Vai. Ah, vacio. Acho que eu sou mais pesado, hein, velho. Acho que é pesado, é. Ou você tá pesado, sei lá. Será que conta? Não sei. É. Mas então acho que é isso aí, né, Alan? É isso aí, galera. Ficou da hora, o vídeo ficou. Farm insano, velho. Farm insano, velho. Eu nunca peguei de macacão assim. Eu nunca peguei também um macacão leve tão alto que nesse. Marção é o macacão mais forte que eu já tive. Né, Marção? Marção aí. Cara dele. Mas é isso aí, né, Alan? O karma também ficou muito forte. Eu nunca vi também um karma com um level tão alto, tão forte. Isso é louco. Ficou da hora demais. Sim, sim. É, o nível aqui da base vai ser assim, velho. Vai ser insano, né? Os toques, velho. Até os Dodôs, velho. 131, isso é louco. 136. Caraca, velho. Isso é doido. É, os Dodôs vacilas aqui. Só Dodôs. Olha o pac aqui, ó. 192. 192. Só tem bicho insano, velho, na base do Alan. Isso é louco. O cara tira onda, velho. Depois tem que pegar um brontão também insano, né? Com ração e tal. Sim. Da hora. Mas é isso aí. Mas então ficou level... É, cadê? 232. 232. O carro do Alan ficou 262, ó. Insano. Vai lhe olhando. 262. Uhum. Então é isso, galera. Se vocês curtiram, né? Deixa aquele like favorito aí. Like favorito sempre, galera. É isso aí. Sempre. E é isso aí. O canal do Alan vai estar na descrição, como sempre. Vai estar... Tem até listinha. Tem do Kinar, tem do Skrull. Passa lá, que os caras estão fazendo a série insana. Sim, sim. Se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima. É isso aí, galera. Valeu. E até a próxima também. Falou, Pedrão. Falou. Fui. Falou.